A Câmara de Guarulhos realizou a terceira sessão ordinária do ano nesta segunda-feira, dia 16 de maio. No pequeno expediente, um dos principais assuntos discutidos foi o início da cobrança da taxa de resíduos sólidos, mais conhecida como taxa do lixo, pela Prefeitura. Esta sessão também marcou o retorno da Tribuna Livre, momento em que qualquer cidadão do município pode discursar desde que se inscreva com antecedência. Quem usou a tribuna nesta sessão foi o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, Josinaldo de Barros. Já durante o grande expediente, os vereadores discutiram e votaram sete requerimentos e deliberaram um projeto de lei às comissões permanentes do Legislativo. Na ordem do dia, foram aprovados cinco projetos. Entre eles está um item elaborado pela vereadora Márcia Tasquete, do PP. O projeto prevê a implantação do prontuário eletrônico do paciente na rede pública de saúde. Aprovado em segunda votação, o item segue agora para sanção ou veto do prefeito. Também foi aprovado, este em primeira votação, um projeto do vereador Pastor Anistaldo, do PSC. O item cria o programa Infância Sem Pornografia. Fechando a sessão, ainda foram aprovados projeto de denominação de rua, de praça e título de cidadania guarulhense a Ricardo Trípoli. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto